Não tô jogando praga, se tratando de amor, aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra latada, e o que eu bebi, cê vai beber E o que eu sofri, cê vai sofrer, vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, a hora tem volta, ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso, esperando sua vez chegar Quem traiu, levou, desde que o mundo é mundo, isso é regra Vem na mesma moeda dobrada o valor Quem traiu, levou, ô benzinho, eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Quem traiu, levou, desde que o mundo é mundo, isso é regra Vem na mesma moeda dobrada o valor Quem traiu, levou, ô benzinho, eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Não tô jogando praga, se tratando de amor, aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra latada E o que eu bebi, cê vai beber E o que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta, ela vem e não bate na porta Tô aqui, ansioso, esperando sua vez chegar Quem traiu, levou, desde que o mundo é mundo, isso é regra Vem na mesma moeda dobrada o valor Quem traiu, levou, ô benzinho, eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou